Olá, crocheteira! Hoje é dia de crochetarmos essa linda peça. É uma carteira de mão, ou se você quiser, você pode colocar ela sendo uma carteira de documentos, né, dentro da sua bolsa. Ela é bem simples e bem fácil de fazer. Aqui, ó, tem até um documento meu aqui pra mostrar pra vocês. É uma peça maravilhosa, super versátil e que vai fazer total diferença aí. Então, se você quer crochetar comigo, já deixa aqui o seu like, já se inscreva aqui no nosso canal e bora crochetar muito! Então, bora crochetar! Nós vamos iniciar aqui o nosso trabalho fazendo correntinhas, tá? Então, você coloca aqui, ó, deixa a ponta do fio, coloca a agulha aqui embaixo, gira, ó, fazendo esse movimento e vai formar aqui um ezinho, tá? Em seguida, você laça o fio na agulha e passa esse fio por dentro dessa argolinha aqui pra gente fazer o primeiro nó corrediço, né, e o primeiro pontinho. Em seguida, a gente vai continuar fazendo correntinhas. Então, aqui eu já conto como o primeiro pontinho. Então, eu tenho um, dois, pra fazer a correntinha é só laçar o fio e passar por dentro da argolinha. Laça o fio, passa por dentro da argolinha. Cada laçada que você dá e logo em seguida você fecha, forma-se aqui uma correntinha. Então, você pode contar com ela, tá? Então, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, pode deixar mais larguinha, não precisa de apertar muito. Oito, nove, dez, onze, doze. Eu vou seguir mais ou menos o tamanho de um cartão meu, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, e vou medir mais ou menos pra eu ter noção. Aqui eu vou fazer mais uma correntinha e, pra mim, já está o suficiente, tá? Se você quiser, você pode fazer mais correntinhas ou menos correntinhas, enfim. Pode fazer essa peça do tamanho que quiser. O que vai definir o tamanho dessa peça aqui é justamente a quantidade de correntinhas que você coloca aqui no início. Então, é muito importante que você faça de acordo com o documento que você quer, né? Enfim, então, vamos lá. Após ter feito aqui as correntinhas, nós vamos pular esse primeiro pontinho aqui e já vamos direto pro segundo. E nós vamos trabalhar pontos baixos. Então, é só você introduzir a agulha, laçar o fio, trazer pra frente, dei altura, olha. Observe que minha agulha tá bem retinha. Laço o fio e fecha passando por dentro das duas argolinhas. Vem no pontinho da frente, introduz a agulha, laço o fio, traz pra frente, dei altura, ó, agulha bem retinha, laça e fecha, tá? Você vai pegar apenas essa alcinha aqui de cima, tá? Ó, tá vendo? Apenas essa alcinha aqui de cima. Então, você introduz a agulha e faz pontos baixos, tá? Eu vou fazer pontos baixos aqui por todos os meus pontos de base, que foi a minha correntinha. Chegando aqui no final, eu já volto pra mostrar o próximo passo. Estou chegando aqui no final da minha carreira e esse último pontinho aqui, nós precisamos trabalhar ele também, tá? Então, aqui você também vai fazer um ponto baixo. Observe que a minha peça tá bem retinha e bem estruturada. Consegui aqui, ó, manter a mesma tensão do ponto do início ao fim. Então, tenha bastante atenção quanto a isso, tá? Agora, eu preciso que você tenha bastante atenção pra você não errar na hora de virar o trabalho. Então, você chegou aqui no último pontinho, você vai fazer, obrigatoriamente, em todas as carreiras, uma correntinha de subida. Fiz uma correntinha de subida, eu vou virar o meu trabalho sempre para o mesmo lado. Eu sou destra, tá? Então, eu vou virar aqui, ó, da direita pra esquerda. Então, eu vou fazer esse movimento. Após fazer esse movimento, o fio passa aqui por trás e eu vou pular esse primeiro pontinho aqui, tá? Nós vamos trabalhar a partir do segundo. Porque esse primeiro pontinho, ele já tá sendo, ele já tá sendo representado por essa correntinha que nós fizemos. Então, pula aqui esse primeiro pontinho e já vem direto pro segundo. Introduz a agulha e faz aqui um ponto baixo. Sempre observando que a agulha precisa estar bem retinha, tá? Então, ó, entre os pontos, tá vendo? Entre uma barriguinha e outra, tem um buraquinho. É aqui que você vai introduzir a sua agulha. Então, você vai voltar fazendo pontos baixos até o final da sua carreira. Vou fazer aqui juntinha com você, pra não ter erro. Essa é uma das peças mais fáceis que existe no mundo do crochê moderno. É uma peça realmente pra iniciante. Então, se você nunca fez crochê, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer essa peça. E, claro, que eu não poderia deixar de te pedir pra deixar aqui o seu like, pra você se inscrever no nosso canal, né? Pra você ser notificado de tudo que eu posto aqui. E, claro, deixar o seu comentário. Me conta um pouquinho do que você tá achando de fazer essa peça, tá? Então, ó, tô chegando aqui no final. Vou fazer aqui, ó, meu penúltimo pontinho. E, aparentemente, parece que acabou, né? Mas se eu não fizer esse último pontinho que tá escondido aqui e virar a peça, a minha peça vai começar a entrar. Ela vai ficar torta. Então, eu preciso fazer esse último pontinho. Então, aqui, ó, entre uma barriguinha e outra, eu tenho a cabeça do meu ponto aqui em cima. Então, você vai introduzir a agulha e vai fazer aqui, ó, o seu último ponto baixo. E aí, você já consegue observar que as duas laterais estão bem retinhas. Faça aqui, ó, minha correntinha de subida. É regra, tá? Vira o trabalho sempre para o mesmo lado. Pula aqui, ó, a primeira, o primeiro buraquinho e já vai direto pro segundo. E aí, você dá continuidade aqui, ó, fazendo pontos baixos, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreira. Volto pra fazer o fechamento com você. Já estou chegando aqui no final da minha terceira carreira, ó. Vou fazer aqui o meu último pontinho. E agora, nós temos que nos atentar a mais um detalhe. Se eu não faço o último pontinho aqui e viro o meu trabalho, ele vai entrar, vai começar a dar totalmente errado a minha carteira. Então, esse pontinho aqui, ó, ele tá do lado avesso, tá vendo? Então, eu tenho aqui, ó, uma barriguinha. Tenho uma perninha da direita e uma perninha da esquerda. Você vai introduzir a agulha aqui, ó, no centro do ponto, como se a gente estivesse trabalhando ponto baixo centrado. Mas aqui é do lado avesso do ponto baixo, tá? Só pra você entender exatamente onde você precisa introduzir a agulha. Então, aqui, ó, no centro do ponto, você laça o fio, traça pra frente e faz aqui, ó, um ponto baixo. E aí, a minha peça já ficou com a lateral bem retinha. Faço aqui, como de praxe, a minha correntinha. Viro o meu trabalho sempre para o mesmo lado. Pulo o primeiro buraquinho e já vem direto para o segundo. E aqui, você vai repetir o mesmo processo, tá? Chegando aqui no final, você vai fazer, ó, o seu último pontinho aqui, ó, no centro do ponto. Tá vendo? Tem uma perninha da direita, uma perninha da esquerda e a barriguinha aqui em cima. Você vai introduzir a agulha aqui, ó, no centro do ponto. Então, é muito importante que você tenha atenção quanto a esses três detalhezinhos. Que é fazer o último pontinho, fazer a correntinha, virar o trabalho, pular o primeiro buraquinho e começar a partir do segundo. Combinado? Aqui, eu vou fazer todas as minhas carreiras. Independente da quantidade de carreiras que você fizer, você vai repetir esse processo, tá? Então, eu vou fazer todas as minhas carreiras aqui e já volto pra mostrar pra você quantas carreiras eu fiz. Lembrando que cada, né, cada peça vai ter uma quantidade de carreiras. Por quê? Cada fio é diferente do outro, principalmente se você estiver trabalhando com fio de malha residual como eu estou, tá? Então, pode ser que dê diferença na quantidade de carreiras. Mas eu vou te ensinar a entender a quantidade de carreiras que você precisa trabalhar aí na sua peça. Então, bora crochetar. E já deixa aqui o seu like, já inscreva aqui no canal e deixe o seu comentário. Isso é muito importante pra eu continuar trazendo conteúdos aqui sobre o crochê pra você, tá? Então, bora crochetar que eu vou fazer a minha carreira aqui e você continua dando procedimento aí nas suas carreiras também. Pronto, finalizei aqui todas as minhas carreiras. Eu fiz um total de 34 carreiras, tá? Lembrando que se conta assim, ó, o Vzinho pra cima. Deixa eu virar aqui. O Vzinho pra cima é uma carreira. Esse aqui é o lado avesso do ponto baixo. Então, é outra carreira. O Vzinho pra cima é uma carreira. A voltinha aqui, ó, pra cima é outra carreira, tá? Então, eu fiz aqui um total de 34 carreiras. Quem não tem cão, caça com gato, tô sem a minha fita métrica. Então, vou medir com a minha régua, tá? E ficou com um total de 37 centímetros, tá? De altura e de largura. Ficamos aqui com um total de 12 centímetros, tá? Só pra você ter noção do tamanho que ficou a minha peça aqui. Pra você saber aí a quantidade de carreiras que você vai precisar fazer, tá? Aqui eu já posso cortar o meu fio. Aqui não vai desmanchar. Pronto. E agora, eu vou utilizar os marcadores, tá? Eu tenho esses marcadores aqui coloridinhos. Mas, se você não tiver nenhum marcador, você pode usar um pedacinho de fio que seja de outra cor da que você tá trabalhando pra facilitar a marcação aí pra você não errar, tá? Então, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dobrar aqui a minha peça e ela vai ficar desse jeito, tá? Aqui eu já fiz a contagem dos pontos. Então, vai ficar dobrado aqui sete pontos. Sete carreiras, desculpa. Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete com essa aqui que vai ficar na voltinha. Então, eu vou marcar aqui, ó. Venho com o marcador. Pego aqui de um lado. E pego aqui do outro lado. Coloco aqui. Vamos fazer isso dos dois lados pra que fique bem certinho, tá? Aqui é muito importante que você observe, ó, que o final da minha peça aqui, ó, tá bem retinho com a carreira aqui. Tá vendo? Então, aqui eu vou colocar outro marcador. O marcador é só pra facilitar mesmo na hora de você unir as partes, tá? Viro aqui a minha peça e vou contar sete pontos. Um, dois, sete carreiras. Desculpa, novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Já vou fazer a dobrinha aqui. E já vou colocar aqui o meu marcador. Lembrando que você pode fazer do jeito que você quiser, do tamanho que você quiser, tá? Pra ficar desse modelo aqui, é importante que você faça com essa contagem de pontos que eu tô passando aqui pra você. Do lado de cá, eu faço a mesma coisa. Pronto. Aqui no meio da minha carteira vai ficar com três ou quatro carreiras. Deixa eu dobrar aqui pra ver antes. Ó, quando eu dobro aqui, você consegue observar que os meus pontos, as minhas carreiras, né? A minha dobra tá bem acomodada, tá vendo? Não tá repuxando nada. E tá do mesmo tamanho aqui, ó. Então, aqui dentro, ficou com uma, duas, três carreiras, tá? Quatro com essa pequenininha aqui. Então, vai ficar com esse formato aqui a nossa carteira, ó. Ela vai dobrar dessa forma, tá? E agora, nós vamos costurar aqui as nossas quatro laterais, tá? Eu vou pegar um pedacinho de fio. Não precisa ser um fio muito grande. Vou pegar aqui, ó. Até um fio que eu tô usando, tá vendo? Eu ia descartar esse fio aqui. Na verdade, eu não ia descartar. Eu sempre descarto essa parte aqui. Porque, ó, tava bem fino. Mas, nesse caso aqui, eu vou reutilizar, tá? Então, eu pego aqui um pedaço de fio. Não precisa ser muito grande, porque aqui é bem pequenininho, né? Venho com a minha agulha de tapeceiro. Ó, a agulha de tapeceiro. Tem que ser essa agulha, porque ela tem esse buraquinho bem grande aqui. Pra passar o nosso fio de malha. Passei aqui o meu fio de malha. E agora, nós vamos costurar aqui. É literalmente costurar. Vocês vão ver que é bem fácil, tá? Eu vou fazer só com o lado, mas o mesmo jeito que eu fiz aqui, você vai replicar nas outras três laterais, tá? Aqui, ó, eu já vou tirar o meu marcador. Porque eu já sei exatamente que tá certinho. E vou vir aqui, ó. Pega uma voltinha do lado de cá. E a voltinha do lado de lá. Ó. Tá vendo? Agora você volta, ó. Pega aqui essas duas perninhas. E as duas perninhas do lado de cá. Ó. Aqui e aqui. Tá vendo? Pode fazer com calma pra você não errar, tá? Pra voltar, você pega aqui, ó. A perninha do lado de cá. E a perninha do lado de lá. De um lado de fora para dentro, eu sempre pego uma perninha, tá vendo? De cada lado. E pra voltar, eu gosto de pegar as duas perninhas, ó. Essa. Essa. E as duas do lado de cá. Tá vendo? Aí fica um total de quatro perninhas aqui dentro da minha agulha. Volto. De fora para dentro, ó. Uma perninha. A outra perninha. De dentro para fora. Quatro perninhas. Ó. E aqui você já viu que já fechou direitinho, né? Pronto. Agora eu levo esse fio aqui, ó. Lá pra dentro. Pra eu já fazer o acabamento, tá? Então, eu passo aqui, ó. Eu viro aqui do avesso. Eu passo aqui por dentro. De dois ou três pontinhos. Não tem lugar certo ou lugar errado. O importante é que você faça aí um acabamento bem feito, tá? Então, ó. Vou passar aqui e vou dar um pinguinho de cola. Pronto. Aqui, ó. Eu faço a mesma coisa. Eu coloco a agulha aqui. Levo o fio aqui pra dentro, ó. Passo ele aqui por dentro. E dou um ou dois pinguinhos de cola, tá? Então, você vai repetir esse mesmo processo aqui, ó. Nas quatro laterais. Eu vou fazer o meu aqui e já volto. Eu tô muito apaixonada com a nossa carteira de mão, ou mini carteira, como você quiser chamar. Já fiz aqui a costura, né? Dos meus quatro lados. E ela ficou assim, gente. Fica bem linda, bem versátil. E bem legal de tá utilizando aí no dia a dia, ó. Pode colocar aqui o cartão, os documentos, o dinheiro, enfim. Que não perde nada, tá? E já coloquei aqui também a minha etiqueta. Uma dica extra pra você. Se você quiser, você pode colocar aqui, ó. Um botão imantado, tá? Então, você coloca um botão aqui de um lado. E o botão do outro. Na hora de abrir e fechar, ela vai grudar aqui. Tá vendo? Eu gosto muito de utilizar esse botão imantado aqui. Porque ele tem essas quatro abinhas aqui. Então, é só você costurar, tá? É bem simples, bem fácil de fazer. Se você gostou, já deixa aqui o seu like. Já se inscreva no nosso canal. Deixa o seu comentário. Me conta o que você achou dessa peça maravilhosa. Porque eu tô muito apaixonada. E se você quiser aprender mais coisas sobre o crochê moderno. Se você nunca pegou uma agulha e fez essa primeira peça aqui comigo. Você precisa aprender cada vez mais, tá? O nosso curso, ele vai do zero ao avançado. E eu tenho certeza que você vai ficar apaixonada com o mundo do crochê. O link do curso online tá aqui na descrição do vídeo. Então, um beijo. Até a nossa próxima aula aqui no canal do YouTube.